Então vamos lá, aqui para adiantar o que eu fiz, eu coloquei na home.html dentro do IonContent 1H1 com título e 3 botões aqui do tipo IonButton, pode ser o que vocês quiserem, pode ser link comum, pode ser botão mas o que importa é que ele tem um método click e chame 3 funções, a primeira vai ser para criar conta a segunda vai ser para abrir o login e a terceira vai ser para mostrar a lista de usuários aqui trabalhando com CRUD de usuários, que é inserção, edição, deleção, entre outros então são esses métodos que nós vamos então estar trabalhando aqui, todos eles consumindo APIs então 3 botões com essas funções, vamos criar essas funções, deixa eu fechar o appmodo, não vamos precisar por enquanto aqui dentro da home.ts nós vamos então fazer a chamada dessas funções aqui após o construtor dela, vamos aqui então pegar a função open, foi a primeira aqui não importa a ordem, mas eu gosto de fazer dessa forma para mim não errar na nomenclatura essa nomenclatura aqui, o nome da função pode ser qualquer um, já estou utilizando o que tem na documentação da API mas se você quiser pode utilizar aqui o nome que você quiser, abrir conta, pode traduzir, o que você achar mais fácil o que nós vamos fazer é pedir para ele navegar, então nav control.push, que é isso abra para mim a página que vai ser a página de criação de conta a página de criação de conta está aqui, nós colocamos ela como criar conta qual o nome que nós utilizamos? o nome que está na classe, tá joia? então sempre esse nome aqui, criar conta page ele sempre vai fazer a classe dessa forma, se eu coloquei criar conta ele vai colocar, ele vai tirar o if, vai juntar as palavras, vai colocar cada nome maiúsculo então vai virar criar conta page, lembrando que ela tem que ser passada entre aspas simples, essa aposta, essa aspa única aqui dessa forma você faz uma chamada, isso é bem básico, isso já foi falado nos outros vou copiar duas vezes essa função, perfeito, e vamos colocar a nomenclatura correta porque o próximo é open login, que vai para a página de login e aqui então não vai ser para a página criar conta page, vai ser para login page ok, e o outro vai abrir a lista de usuários, ok perfeito, e aqui então vai ser lista usuário page lista usuário page, ok então são três aqui, cada método chamando uma página dá um Ionic serve aqui para que ele fique rodando no servidor não esqueçam disso, para que vocês consigam testar eu vou atualizar aqui o meu localhost, vai aparecer então na home três botões, cada um desses botões vai me direcionar para uma página ali que foi especificada, então vamos ter isso só para nós podermos trabalhar o login ah, não quero fazer dessa forma, faz aqui então, faz nas abas como eu já mostrei para vocês em cursos anteriores então aqui, criar conta, vai para a página de criar conta vamos voltar, aqui nós temos o login perfeito, se você quiser aprender como editar a barra trabalhar com componentes, tem tudo isso nos módulos anteriores que são os módulos mais básicos ok, cada chamada feita, vamos começar então a programar vem aqui dentro do provider nosso provider é o provider de usuário está aqui embaixo, classe usuário.ts vamos criar primeiramente um objeto aqui que vai ser a nossa URL então vou colocar aqui o URL pode colocar API, URL, o que você quiser quem é a nossa URL? a nossa URL está aqui no próprio site que nós vamos consumir que é esse recres.in aqui embaixo, ele já vai começar a te dar as informações e os exemplos aqui para baixo então nós temos aqui a primeira informação que é o endereço dessa API que é o próprio site barra API então https dois pontos barra barra recres.in barra API todas as informações vão estar aqui então se eu quiser, por exemplo, consumir uma API de criação de usuário eu sei que o caminho dela é esse caminho aqui ah, mas e aí? se eu mesmo construir a minha API? nós vamos chegar lá eu vou mostrar isso mais para o final do curso e aí nós vamos ter então que inserir essa API que está construída em uma pasta por enquanto eu gosto de trabalhar com elas na criação de forma local e depois no final eu hospedo e mostro depois como que fica a URL eu até cheguei a mostrar isso no curso de banco de dados onde eu utilizei MySQL então não foi específico para API mas eu cheguei a mostrar bastante coisa lá ok, aqui eu não quero que ele dê essa mensagem no console quando eu entrar vou estar realmente utilizando aqui o HTTP não vou utilizar o HTTP client nessa chamada da API então vamos alterar aqui no construtor do meu provider para que ele utilize somente HTTP troquem essa informação isso vai gerar um problema obviamente aqui nos seus importes porque ele está injetando o HTTP client eu não quero eu quero que ele injete somente o HTTP então nós vamos ter que fazer uma modificação aqui para que ele insira somente o HTTP a outra forma de você fazer isso é importando ela que eu falei seleciona aqui e dá um control barra de espaço ah, mas e se ele não mostrar? porque ele está mostrando somente os métodos que eu tenho aqui dentro da minha utilização assim como o HTTP client eu vou mostrar na próxima aula então como buscar esse tipo de método e qual método utilizar para essas comunicações HTTP elings e que o HTTP e o HTTP nisso e o finestro e o tile e depois e o e o e, o e o Obrigado.